Alô, amigos ligados aí no Brava Connection, começa agora o boletim das ondas, diretamente aqui do litoral norte catarinense, cidade de Itajaí, Praia Brava, que recebe ondulação de leste com séries de até um metro e meio de acordo com os gráficos, de acordo com o gráfico vem perdendo força para os próximos dias, nesse exato momento estamos sem vento, mas antes de tudo, você que ainda não seguiu nosso canal aqui no Youtube, inscreva-se aí já, aproveite para ativar as notificações, só assim que você fica sabendo todas as vezes que a gente posta vídeo e traz informação sobre o mundo do surf e tudo aquilo que vem acontecendo aqui na nossa região, chegou na praia, pague o seu ingresso, ajude a retirar pelo menos 5 micro lixos e vamos aí ajudar a preservar esse lindo paraíso para as próximas gerações, e nessa época do ano você começa a encontrar vários animais marinhos aqui pela nossa região, se você acabar encontrando um pela areia, entre em contato com o projeto de monitoramento de praias, através do telefone 0800 642 3341, vamos informar a praia e um ponto de referência para os nossos queridos biólogos irem até o local, fazer o resgate desse animal e até mesmo preservar o local onde ele está, praia brava, amanheceu aqui com muita nebulosidade, saiu um sol lindo por ali, mas acabou já se escondendo, olha, boa série que vem entrando aqui no seu visor, então vamos aí ajudar a preservar as nossas praias, não pise na rexinga, use sempre as alças de acesso para acessar areia, e você que ainda não é assinante do Surfiguru Pro, fica a dica, assine agora e garanta aí com 15 dias de antecedência, todos os gráficos espectros da melhor praia para você surfar, então acesse agora www.surfiguru.com.br.pro. Nesse exato momento acontece ali na praia do Atalaia, é a marejada do surf, isso mesmo, um mês inteiro de muito esporte, um evento organizado pela Associação de Surf das Praias de Itajaí, então fica o convite aí para todo o povo itagiense, todos os amantes dos esportes, passarem aqui pela praia do Atalaia e prestigiar esse lindo evento organizado pela Associação de Surf, todas essas informações e muito mais lá no portal da SPI, tracinho sc.com.br. Então para você que nos acompanha aí, Praia Brava vem funcionando, estamos sem vento, há uma previsão que o vento entre no quadrante de norte e nordeste agora para o período da tarde, maré cheia será somente às quatro horas da tarde, então fica a dica para todos por aí. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, e eu a qualquer momento eu retorno aqui das areias da Praia Brava, atualizando informações para vocês de tudo o que vem acontecendo por aqui. Encontrou lixo na areia? Ajude a retirar na praia, vamos preservar as nossas praias, beleza galera? Javi Raimoade aqui para as transmissões do Brava Connection, seu canal de surf e cultura arte, ou melhor, a sua revista digital aqui de Santa Catarina. Tenham todos um ótimo sábado!